Vamos começar aquela puta errada na chave Dio F***ati Dio Lugani da Paz Dio F***ati Dio Lugani da Paz Dio Lugani da Paz Vamos começar aquela puta errada na chave Dio F***ati Mas de Deus te diga o que ó Caralho só lança braba Caralho só lança braba Caralho só lança braba Caralho só lança braba Dio F***ati Dio F***ati Dio F***ati Dio F***ati Dio F***ati Essa aqui é f***a pra aquelas do popozão Dio F***ati Dio F***ati Dio F***ati essa aqui é f***a pra aquelas do popozão Dio F***a dissolved Vai flexionando Ele que gosta vai flexionando Vai flexionando Vai flexionando Vai flexionando 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 Eu vou pegando J�를 F***ati Devagarinho na péssica Naquele jeito é isso Devagarinho 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 na péssica Devagarinho na péssica Devagarinho Devagarinho Oh, zee crazy Devagarinho na péssica Mas dizem eu Didi Bilkió Caralho, só lança graba Caralho, só lança graba Caralho, só lança graba Devagarinho 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 na péssica 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho